O debate que vai ter de haver entre subir uma ou duas, eu acredito que vai acabar subindo a pelas duas. Vamos acompanhar então esse início de desfile da União da Tinga. Minha União da Tinga é a escola querida do meu coração. Minha União! Vamos que vamos! Alô, minha! Chama a mãe do Pai da Luz, vem! Alô, União da Tinga! Zé, é a nós, pai! É a nós, vamos embora! Alô, Porto Seco! Alô, comunidade! Faça a festa! A desfile da união, sem revoção, Canta a união, na corrente de alegria, Eu vou sambar com a minha fantasia Pra brilhar, bate forte, bateria Com muita emoção, com muita emoção Canta! Canta a união, e veio Veio da Europa essa cultura De usar a natureza tão pura Como os murinhos de vento Outra hora fizeram, cresceram a nação E o vento, ah, o vento levou Muitas divindades espirituais Com muita fé, viajar na imaginação Eu vou voar Nos murinhos, as usinas vão gerando Toda minha inspiração Para este carnaval Vem! Um sopro de felicidade O quê? A energia está no ar Hoje eu quero ver Hoje eu quero ver É, lá do bairro Gestinga Foi fundado no dia 13 de maio de 1989 Suas cores são amarelo, vermelho e verde O símbolo da escola é um babão O presidente é o Marco Espírito Barbosa Pires O diretor de bateria é o José Rogério de Maia do Nascimento E o enredo que a União da Tinga está trazendo este ano é Eolo, Deus dos Ventos da Mitologia Grega A União da Tinga anuncia A energia sustentável está no ar A Fernanda nos falava, Alice A Fernanda nos falava lá no boletim que ela trouxe na concentração Que o clima estava meio tenso com as pessoas lá Por conta da correria, todo o atraso da escola E tu falavas alguma coisa também a respeito disso Que a escola, ela apresentou e entrou direto no tema de 2013 A gente tem que pensar que uma escola começa a pré-concentração Duas horas antes do desfile Então são duas horas de preparação Para quem está esperando, é cansadinho Quando tu chega na concentração Aquela arrancada, aquele hino de exaltação que a escola geralmente canta Os gritos de guerra que o exército dá para levantar a escola É aquela injeção de ânimo para todo mundo entrar no clima para entrar na avenida A escola, claro, o fato de estar atrasado já com certeza desmotivou Para permanecer no acesso e para ganhar mais fôlego, mais força, mais estrutura Para chegar ao intermediário Agora a quarta-feira de pontos Pelo atraso de ingressar na avenida Já em processo de evolução e execução do samba E ela estava perdendo aí nove É um ponto, quase um ponto, nove décimos de atraso E nove décimos no mesmo paralelo que nós estamos fazendo Pode acarretar alguma coisa mais significativa Porque a cadência não errou, a realeza não errou tanto E aí nove décimos no paralelo A Copacabana não errou nada praticamente Então, é provável que a União da Tigra Só tenha que se superar no tempo que faltam os quesitos Que é aquela ponta-bandeira, bateria, harmonia musical Tirando com garra, com garro, com elegância O atraso de quatro anos O que? A energia está no ar Hoje eu quero ver A ponta-bandeira a Cátia A Cátia que também tem experiência como porta-standarte Já foi porta-standarte Na escola, os filhos da Cristinha Restinga, Braianjo E o grupo também tem experiência De passar por várias entidades Mas às vezes ele peca Na sua coreografia e aí é penalizado Tem conhecimento Mas não pensem agora com a Cátia Mas que vocês estão juntos Ele não consiga a nota máxima E o grupo também tem experiência E esse grupo eu vou te curtir Renato, Renato, Renato Renato, Renato A vida com muito A vida com muito Sustentávelmente Sustentávelmente Vou viver A nossa salvação Ele não completa o recuado Nos giros como juntos Que é segurar a porta-bandeira Ele não completa Ontem, todas as escolas do grupo A De acesso até o momento Trouxeram o estandarte À frente da bandeira Sabe o que é isso? Eu já anotei Eu também anotando No Caravaz passado As escolas que falam sobre a energia Elas acabam cometendo algum erro fatal E faz com que elas caiam A Academia de Cravata aí Fui falando sobre a energia As escolas foram rebaixadas Eu estava lá Nós temos imagens da comissão de frente Mas está inserido no tema Está dizendo aqui Se a cantora comentava agora há pouco sobre a não felicidade talvez, abordar o tema da energia, mas eu ainda tinha que o ano passado veio trazendo o tema do carvão, né? E agora esse ano... A Dice tinha falado já, falando sobre o carvão, que é um fator de energia. E olha como é que eles ficaram, né? E agora de novo, falando de um heliódico. Uma coisa redundante, mas vamos ver. Fechou, 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 fechou. E o velho, a mergulhador, das idades espirituais, como muita fé, viajar na imaginação, eu vou voar. Os ruínos, associação, toda minha inspiração, para esse caro. O sonho de felicidade, a elegência no ar, hoje, espero ver. Eu não quero! Eu vou te dizer, 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 eu vou te dizer. Amém. Amém. Eu fui muito preocupado quando eu vejo a comissão de frente que a coreografia deles tem sol. Olha o estado que já está louco, está úmido, olha lá. O jogador desse resíduo, que vai ser em evolução, provavelmente vai penalizar. Certa vez eu, lá em Alegretti, trabalhando em uma entidade lá, a professora da coreografia se preocupou em sujar a roupa para depois não ser penalizada. Olha só a coisa, porque tinha muito solo, ela sujou a roupa. Sujou literalmente a roupa. E essa coreografia aí tem momentos que eles deitam no chão, né? No colo, deitam. Na discussão, eu vou voar dos brindos. Na sua situação, eu vou voar. Não sei se seria correto dizer isso, mas a gente observa que tem um elemento diretor de solidariedade que ele não está utilizando a cobertura de anel, por isso não representa uma boa falha? Não, é que a comissão de frente não é quesito. A comissão de frente é uma indicação dos destaques de ouro, porque no canal de Porto Alegre, nós temos que... Se o senhor ministro, no quesito de reenclamento, que vai ser indicado pelo jurado de mestrado em Porta-Bandeira, a comissão de frente que é melhor agradar a ele, e ele vai indicar a melhor estandarte ao jurado de mestrado em Porta-Bandeira. O casal chegando aí à frente da cabine de jurados, fazendo sua saudação. Agora é o momento que eles vão ser avaliados, vão fazer essa coreografia. no chão. No chão. No chão. Já comemos que no erro é isso jurado assim... a bandeira não foi bem decidencial. Ó lá ó, novamente os dois. Ele pega nessas coisas, hein? Tem cada detalhe que faz a lei de lei, com o tempo de emoção. É a doença. Você está acompanhando aí o desfile da 4ª Escola de Samba, nesta noite de desfiles em Porto Seco, aqui em Porto Alegre. É a União da Figa que está passando pela avenida. Nós temos aqui, ao longo da nossa transmissão, algumas mensagens de telespectadores que nos enviam as suas mensagens. Temos aqui uma da Nelly Marques, que nos diz parabéns e obrigada pela ótima transmissão do Carnaval. Parabéns aos comentaristas que valorizam o trabalho das escolas. Ela falou isso pelo dito. E caso você também queira entrar em contato com a gente e mandar a sua mensagem, pode enviar para o endereço arroba TVE, underline pública, underline RS. A Nelly Marques é a minha ex-porta-bandeira. Ela está atenta a tudo. Que prestígio, hein, Zé Católoga. Aí o Vavá, viu? Não, não sei se o homem que tem o prestígio dele, a TVE está realmente no parabéns. Esse é o segundo carro. Vamos, Zé. O Vavá, o Vavá, ou a bateria está se arrastando com ela, se virou a batida, hein? Virou marcha? Eles não vão parar do casulo. Provavelmente eles vão tocar reto. Vamos tocar reto. Vamos tocar reto. O Vavá, o Vavá, ou a bateria está se arrastando com ela, se virou a batida. O Vavá, o Vavá, ou a bateria está se arrastando com ela, se virou a batida. O Vavá, o Vavá, ou a bateria está se arrastando com ela, se virou a batida. Nós estamos vendo a ala da bateria e vem representando os guardiões do Cidente. Nós estamos vendo a ala da bateria e vem representando os guardiões do Cidente. Nós estamos vendo algumas imagens da harmonia dos compositores. Bom, tem que sair correndo então. Grande saudação do Éder aí agora. Grande saudação também ao Leandro Oliveira, o Éder também, parceiro musical Leandro Oliveira. Grande saudação também ao Leandro Oliveira, o Éder também, parceiro musical Leandro Oliveira. Grande saudação também ao Leandro Oliveira, o Éder também, parceiro musical Leandro Oliveira, o Éder também, parceiro musical Leandro Oliveira. Eu, se fosse diretor, eu não entraria. A escola está pequena, eu tocaria reto. E tu, Vavá? Ela é necessária? Eu seguiria. Eu seguiria. Correu até risco, né? Mais risco na evolução. Como é que está o tempo da escola? Olha, infelizmente, o atraso, infelizmente, não vieram todos os componentes, porque, pelo organograma, a escola não conseguiu apresentar todas as aulas. E tu vai ter um prefeito, um devido direito, mas a possibilidade dela permanecer no grupo de assuntos, não perder a ponta na saída, isso vai possibilitar uma cena tranquilidade. Vamos ver as outras escolas que voltam, as outras quatro escolas que passarão, três escolas que passarão por aqui, Candinha, Vitorio, Ouro e Cabal. Se a reunião da tia poderá permanecer no grupo de acesso, o grupo de assuntos, 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 o grupo de assuntos. Se a reunião da tia poderá permanecer no grupo de assuntos, o 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 grupo de assuntos. Se a reunião da tia poderá permanecer no grupo de assuntos, o grupo de assuntos. Amém. O que? O que? O que? O que? O que? Que maravilha, que maravilha! O que? 2 O que? Difier Ó o tempo que eu tiro pra fazer o bolo!